Eu acho que... Às vezes a gente não acha que nunca tem tempo para... O trabalho sempre vem em primeiro lugar, mas nós devemos às vezes parar e pensar um pouquinho E buscar esse tempo Se a gente parar e começar a se organizar um pouquinho, esse tempo ele chega O tempo a gente consegue buscar Aprendi mais E chute, passe, domínio, condição da bola Tem coisas assim que é para a vida toda, né? É uma experiência muito lúdica Pari é magia, todos juntos Unis para ganhar O Gêbreu, para o PSG Pari é, Paris Saint-Germain Depois de cinco grandes dias Um dia lindo para terminar com chave de ouro Acho que a gente chegou ao nosso objetivo de trazer alegria Ensinar um pouco da metodologia do Paris Saint-Germain Para a meninada aqui de Florianópolis E principalmente ver a alegria das crianças e dos pais Pela semana proveitosa e divertida Eu sempre falo, o futebol é um jogo E jogar é brincar Então, se as crianças se divertiram, a missão foi cumprida Ah, eu achei muito legal Acho que para eles é um incentivo É um ânimo, né? Para eles continuarem treinando E eles estão muito felizes O meu filho mesmo ficou animadíssimo Essa semana foi Começou a falar em alimentação Em mudanças Então, eu sei que isso vai dar para ele Um ânimo para continuar jogando E uma vontade de querer aprender mais E mudar mesmo E ser um jogador Com certeza é uma situação ímpar, né? Na medida em que nós todos Avós, pais, filhos, irmãos, amigos Estamos aqui abraçados com a meninada E tendo uma oportunidade ímpar nas nossas vidas, né? Então, é muita alegria É muita satisfação mesmo, né? Apesar de que de vez em quando os atletas choram e a gente tem que consolá-los Ah, foi muito bom Os treinadores aqui são muito bons A gente aprendeu técnicas aqui que... Outros lugares é... Não que é ruim, mas é um jeito diferente, né? Porque o jeito europeu é melhor E está sendo muito legal Olha, uma experiência muito importante, né? Para dar continuação na metodologia do futebol E esses dias foram muito bons Treinamentos bem pesados E hoje foi mais uma confraternização, assim, né? No encerramento da metodologia Que serviu muito bem de aprendizado para a gente Sensacional Muito, muito prazer, emoção Ver todas essas crianças aqui 200 crianças quase no final Todo mundo com camisa PSG Todo mundo emocionado na hora de se despedir Todo mundo super satisfeito Aprendendo muitas coisas Entendendo nossa metodologia Gostando do sujeito também de se relacionar A satisfação com a equipe aqui também Local Com o hotel também costum Que ajudou bastante O sol também hoje Nos deu um presente Assim, para ter um dia perfeito Então, agora é só gratidão mesmo É só agradecer Eu gostei muito porque a gente não está só aqui, né? Eu gostei muito porque a gente não está só aqui, né? A gente não está aqui para fazer as coisas, a gente está aqui para aprender Porque nem todo mundo aqui sabe de tudo E a gente está aqui para, sabe? Se encaixar e saber Até mesmo para fazer amizades e tal Foi tudo muito divertido porque Bom, teve muitas coisas que a gente pôde fazer E foi se aprimorando E a coisa que eu mais gostei Foi o treino de finalizações e o de dribles É o meu sonho no futebol Essa jogada vai funcionar Foi bem produtivo O primeiro contato que a gente está tendo aqui com a galera de Florianópolis Os treinadores, o pessoal da Legacy Os atletas também E para o primeiro contato Eles absorveram tudo direitinho Entenderam como é a nossa filosofia de jogo E tentaram aplicar da melhor maneira possível Tudo aquilo que a gente explicou para eles na teoria Na prática, aqui na hora do jogo Eu estou bem feliz Eu não imaginava que eu ia ganhar isso Vai para Paris com tudo pago Vai acompanhar um jogo oficial do PSG Já caiu a ficha? Não, ainda não Sei lá, eu estava esperando alguém E daí do nada eu ouvi meu nome Daí eu fiquei muito feliz Já começou a praticar o francês? Não, ainda não Vai estudar agora? Vou, vou, vou Bastante Obrigada Vamos falar com o pai também O pai vai junto? O pai vai junto, né? Acompanha essa viagem que vai ser inesquecível Que é o ídolo dele é o Neymar, né? O PSG Estou muito emocionado também Bem feliz Muito mais Ale, Paris Saint-Germain Muitos que a gente entrevistou Querem mais, e aí? É, a gente está trabalhando para isso O Postão já deu o sinal verde para a gente montar o novo camp agora no meio do ano Vamos definir se vai ser na época do Copa do Mundo ou nas férias escolares A gente sentou aqui com a diretoria do PSG Academy do Brasil para afinar a abertura da escola A nossa ideia é que provavelmente no meio do ano a gente já tenha uma unidade fixa aqui em Florianópolis E agora é trabalhar Trabalhar para a gente conseguir um bom local Para a gente poder organizar tudo E em breve ter aí a escola fixa aqui em Florianópolis A, 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 A A, 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 A A, 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 A Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto